E aí, pessoal, vou estar aqui mais uma partida aqui de Army's Race para vocês e os caras já estão me comendo aqui, como assim, mano? Vejo aqui na Warhouse, mapinha do cara do Suden Ataque, né? Vamos lá, eu gosto bastante desse mapa. Vou no bocal. Fudeu. Fudeu por cima de mim, hein? A partida aqui vai ser um pouquinho mais difícil, tenho essa impressão. Eu tomei um HS que não era para mim. Oxi! Mano, que velocidade era aquela ali? Não sei se ele fez multi-kill e pegou a volta da vitória. Ó, vamos ver se essa partida aqui a gente consegue melhorar ao longo dela. Porque por enquanto tá foda. Outro parado ali. Parar aqui. Parar aqui. Bom dia. Ó, outro ali. Ok. doideira mano é acabar bala matando de carregar ah eu voltei lá atrás mano eu já tava lá fora eu falei que a gente ia melhorando ó 21 11 eu falei mas tem que passar aquele maninha ali rapou mano tancou a hs pô tancou a hs aí não né a carinha tá matando rápido com a hs contêiner contêiner ah agora vai se matar Ah que arma pesada mano o forno pulou na minha cabeça lá ele bateu cara de respawn ah lá lá ele é o lugar de brocador aí ok mãozinha gay meu ovo ele é meu Deus sobe o outro me come nossa na cara não morre velho o cara tá todo usado o cara tá miado a mano cara miado tomou dois tiros não morreu velho ai não né ai não velho pô se atira em todo mundo ninguém morre nossa tomou na cara eu tô falando mano ninguém morre não ele virou a bunda pra mim ué ele queria um tapinha na bunda ah mentira que eu errei isso mano ah mentira que eu errei isso mano e agora vai tancar tudo né ah tô me hs não é possível agora o cara pega desert também né e aí e aí e aí e aí e aí e aí desert não ainda bem que veio desert tá mano essa arma não dá velho Nossa, ai Ah, não, tomei HS, velho Tá vendo, o cara rede, a mira em cima do cara E o tiro não pega nele Esse aqui teve aqui na faca Hum Esse cara vai matar o último Agora ele vai jogar a granada e a granada dele vai funcionar, fica vendo Não, matou na faca GG mano Fechou então pessoal Vocês viram que não foi tão fácil essa partida aqui Mas nem todas as partidas são fáceis né Espero que vocês tenham gostado, valeu a todos e é nóis mano